Música Você conhece a ocupação Vila Salvador? Essa comunidade está localizada na zona leste de Santa Maria, no bairro Diácono João Luiz Poçobon. Na localidade vivem cerca de 40 famílias em situação de vulnerabilidade social. A pedido dessa comunidade, a Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais esteve na ocupação conversando com os moradores a respeito de suas necessidades. A reunião aconteceu no dia 19 de agosto. Nós trocam arroz por feijão, nós trocam ovos por açúcar. Nós temos fome e tem gente de dar pão para nós, para todo mundo testemunhar. Isso é pão, isso é básico. Entendam que essa comissão está interessada em investigar, em ver quem é o dono, qual é a situação e o que é possível fazer. Durante o encontro, muitos moradores relataram não ter recursos financeiros de pagar um aluguel. E que por isso, viram na localidade uma opção de moradia. A gente veio parar aqui por motivo do desemprego, estamos desempregados e moramos de aluguel, então a gente não tem condição de pagar o aluguel. Então a gente ficou sabendo que pessoas que não tinham condições, que nem a gente, estariam achando algum lugar, uma área que pudesse habitar com suas famílias, com seus filhos. E a gente veio parar aqui junto com esse povo, com essa comunidade, achamos um lugarzinho para nós, né? E a gente está aqui. Entre as reivindicações da comunidade, estão a regularização fundiária, além de políticas públicas voltadas para melhorar a qualidade de vida daqueles que ali vivem. O líder da comunidade, Paulo José Moraes de Lima, entregou um abaixo assinado aos vereadores com essas solicitações. Nesse documento a gente coloca que a Comissão de Serviço Público da Câmara interceda junto à Prefeitura Municipal, para que haja uma situação da melhor maneira possível de permanecer aqui. Nenhum morador quer sair daqui. Colocamos também que se houver possibilidade de água e luz, que essas taxas sejam de baixa renda, como tem em outros lugares. Individualmente não vai se conseguir nada, por isso nós tratamos com a Comissão. Nós, como vereadores da Comissão, temos que vir até esse local para averiguar a situação, ver como é que é essa área, se é uma área da Prefeitura, se é uma área PP, se é da Corção, enfim. O que a gente vai fazer a partir de agora? Nós vamos conversar com a Prefeitura, através da Secretaria da Habitação, e tentar chegar no número comum. Hoje a situação é muito complicada, as pessoas nesta pandemia não têm onde morar, muitas pessoas não têm um aluguel para pagar, não têm condições. Se tu paga o aluguel, tu não come. Então, as pessoas que, não só aqui em vários locais da cidade, as pessoas estão ocupando para que possam viver com a sua família, possam criar os filhos. Por quê? Porque a situação não está fácil hoje, a pandemia, e nós temos que fazer o nosso papel de vereador. Cabe lembrar que a moradia é um dos direitos sociais assegurados pela Constituição da República, conforme previsto no artigo 6º. E esse é o direito social a que a comunidade Vila Salvador está reivindicando. Uma vez eu ouvia um filme que dizia que cada lar é o seu castelo. A gente não quer aqui grandes coisas, a gente só quer um lugar que a gente possa chegar no final da tarde, quem sabe de um dia cansado de serviço, saber que tu tem uma casa, tu tem um lugar que tu vai sentar e tomar um chimarrão, saber que tu vai conversar com a tua esposa, vai ver teus filhos, não vai precisar tu estar preocupado com o aluguel que vão te tirar ou que não vão, ou que você não tenha onde dormir ou passar a noite.